A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que ali estavam sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos o templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Caríssimos irmãos e irmãs, existe em Roma a Basílica, que é a Catedral do Papa, Basílica do Santíssimo Salvador em São João de Latrão. Conhecida popularmente como Basílica de Latrão. É a Catedral do Papa. E hoje se celebra no mundo inteiro a dedicação desta igreja, o aniversário da dedicação desta igreja. E nós refletimos e nos aprofundamos na compreensão daquilo que é a própria igreja e o valor da igreja. A igreja templo, ela é sinal da igreja feita de pedras vivas. Mas Jesus é a cabeça e nós somos membros dessa igreja de pedras vivas. O mais importante não é o edifício. O edifício serve para abrigar as pessoas que querem cultuar a Deus. Nosso Senhor mostrou também a relatividade desses edifícios, mas ao mesmo tempo ele mostrou a importância que tinham quando chega hoje e purifica o templo. E muitas vezes o templo das nossas igrejas ou da igreja precisa ser purificado pelos chicotes da vida que Deus nos oferece a você e a mim para nós melhorarmos, para crescermos em nossa vida cristã. Queremos hoje voltar os nossos olhares para aquele que é o coração da nossa vida de fé, nosso Senhor Jesus Cristo. E deixar que ele com a sua palavra, com a sua força e com o seu amor nos purifique. É a palavra de vida eterna. Amém.